Agradecer ao Bernardo pela visita espetacular. Fiquei muito satisfeito de poder vir à grande empresa dele. Tenho falado com isso muitas vezes, a tua empresa, eu e a minha. Fiquei muito feliz. Achei as situações bastante limpas, organizadas. Diga-me se estou a trabalhar por lotes. Eu nunca conheci essa realidade de trabalhar por lotes. Como nós sempre temos uma cozinha, um balcão, é sempre produções individuais. Daquilo que eu li, passar de produção em lotes para a produção market e flow. Células em Nubes, todos esses conceitos. Que causa diferenças radicais, extremamente contra-incuítico. O livro do Paulo refere-se nos primeiros capítulos. Porque eu estava a trabalhar exatamente com essas situações. E ainda trabalha, até um certo ponto, bastante por lotes. Mas, por qualquer das formas, eu aprendi algo hoje. Ver uma realidade como a vossa, gostei muito. Queria-te agradecer. Vamos aproveitar esta parte final para fazermos um pequeno exercício aqui a cada um de nós. Portanto, dar o seu feedback numa oportunidade de melhoria, numa sugestão de melhoria que possam aplicar na empresa. A minha é muito clara. A minha sugestão para vocês e o desafio que eu vos laço. Eu só vos peço uma coisa. Se... Se é que leitou um bocadinho assim em Lima, eu pedi-vos 5 minutos do vosso tempo todos os dias. Para fazer... 5 minutos. Ponha um pronome. Não quero que passem 10 minutos em um quarto para nem meia hora. Só 5 minutos todos os dias para ler um bocadinho do livro. Ou seja, o leram para ver um vídeo ou dois vídeos sobre o livro. Pode ser no nosso canal do Youtube, no canal do Pou, na face cap do Youtube ou outra empresa qualquer. Isto porque, a parte, o Lean vive-se e descobre-se todos os dias. Portanto, antes de vocês pensarem em... Parece que está um assustador. Parece um objetivo tão grandioso por passar a produzir por peça, peça a peça. Não é isso que se dá para o segundo livro. O segundo é que vocês, vizinho a vossa caminhada, ponham-se em a ação todos os dias um bocadinho. E vocês vão ver daqui por 4 meses, daqui por 6 meses, o vosso entendimento, a vossa compreensão do que é o Lean vai estar muito diferente do que é agora. Vocês terão de felicidade, o primeiro drogo, nessa descada sem fim, na implementação do vídeo na práctica, pelo século mínimo. O meu desafio é esse. Façam isso, ao mesmo tempo que o fazem. Eu tinha um bocado para o telefone. Há uma aplicação que se chama Habit, ou o Bingo de Vida, o Ball. Criei aqui este hábito diário, criei aqui o hábito diário que dá todos os dias depois. Se fizeram, nós não fizemos. A mudança começa assim, em nossa disposição. Só os meus sentidos, na vossa vida de agora. Continuando. Silvio, onde o senhor está? Eu gostei muito da limpeza que faz nos locais de produção. Adorei a maneira como os locais de produção estão lindos. As pessoas do movimento estão à vontade. Reparei que havia ali uns dos visitos que estavam, mas isso faz parte da produção. Estavam soltos no chão. Então, a melhoria é especialmente para este aqui? Mas, a minha melhoria é, na casa de banho aqui, das visitas, terem a preocupação de que prepararem, a minha opinião, que prepararem um porta-roulos de papel higiênico, que em cima do caixote do lixo não fica bem. Não é estético, não fica bem. Não é higiênico. O mercado tem muito próprio desperdício. A minha opinião vai nesse sentido, da casa de banho social. Ok. Eu também agradeço, claro. Adorei a visita. Já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa também parecida, que era a Faurécia, que tem algumas coisas parecidas. E a minha melhoria, como eu já tinha falado, era o suporte basculante para os 300 e tudo, como é usado. São usadas as linhas de montanha. Sim. As linhas de montanha de produção. Para prática. Para fazer algo assim. Para limpar. Ok. Acho prontos, mas há montes de ideias e montes de coisas. Queria vos desejar a maior sorte, não é? Na vossa caminhada e, por favor, do leio. Ok. Obrigado por esta oportunidade. Marco. Teu feedback. Também queria agradecer, já agora, a visita. Melhoria uma específica, não tenho. Eu acho que havia uma ideia, se calhar, de fomentar melhor o link nos funcionários. Talvez promovendo uma maior rotatividade nos funcionários. Tentar envolvê-los a perceber que eles próprios é que vão fazer o link no seu próprio trabalho, no seu posto de trabalho. Como é que conseguem ele, com as melhorias, melhorar o... Reduzir o esforço que fazem, tornar menos menótono e mais criativo e mais satisfatório o trabalho. Ok. Sim, senhor. Gonçalo. Eu também agradeço, obviamente. Já devemos falar várias vezes, mas nunca viamos. Gostei muito, acho que está muito organizado, acho que... Sente-se que estão muito empenhados em fazer a caminhada no Sítio Certo, desde a Fundação. A história é que tu fizeste com os teus pais, eles estão no bairro. Os fundadores traduzem um bocado nisso. É a operação que tem, de ser sustentável. Medias específicas... Como é que o colega disse, pode-se também juntar. Há umas novas usadoras automáticas, por exemplo. Automáticas não. São manuais, mas usam sempre a mesma quantidade. Se o wiki for cortar ali, e se ela em vez que é que está a despejar, nós temos isso. Uma bombinha, sabemos que é uma vez ou duas, é sempre o mesmo link. E sabem que é sempre a mesma quantidade. É mais rápido, não tem de despejar, não há de tempo. É uma maioria, ali na limpeza, também é um trabalho que é um bocado menor. Estar a fazer, eu vi que a colabadora, pega no tubo, tem de passar o tubo para o lado. Eventualmente, se eles forem sempre a fazer, pode ser sustentável. É uma espécie de um desmedilo com uma esponja. Já usamos. Não, não, pronto. Para ver se conseguem... Pois, para ver se conseguem... Ser só ao forno, ver se é tão manual, uma espécie. Sim senhor, portanto, é importante ver desperdício. Fazer melhorias de dois segundos todos os dias. E não esquecer de fazer os vídeos durante e depois. Os vídeos, parecendo que não, são um dos pontos mais importantes para a parte de motivação das pessoas. E standardização. Portanto, para as pessoas verem qual é que é o standard. Portanto, percebe-se também como formação e é divertido. Renato, o comentário final. Agradeço a vossa visita. É sempre bom ter aqui pessoas de fora e que vejam a empresa os processos com os olhos diferentes. Neste termos de vocês, como a realidade e neste termos de organização, de melhoria e de melhoria. Temos muitos desperdícios. Já estão acima de nós. Portanto, é sempre bom receber algumas indicações e dar um feedback de vós. Portanto, estão sempre convidados para voltar aqui. E agora esperamos e vamos implementar as vossas melhorias que vocês surgiram. Ok. Muito obrigado a todos. Brother, deixa cá ir. Muito obrigado. Tchau. Acabámos de chegar da visita ao Toffair. O que é que se passa aqui? Chegámos à torre, tínhamos a comida pronta. São restos do nosso chantar de sábado. Aqui a cozinheira. O Marco está atacado forte e feio. E o DJ de serviço. Aqui, Neto DJ. Yo! Mais nada. Não tem nada.